Oi seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 3 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra abelha de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O jogo pessoal se chama Circle de Soleil, ou Circle de Soleil, tanto faz, é esse jogo aqui Então pessoal, esse jogo é basicamente um taiko, aquele clássico taiko Então a gente vai ter que jogar esse jogo de fato pra estar conseguindo os itens Mas falando sobre os itens, vou estar mostrando, olha, pra você estar pegando os itens, você vem aqui no Free o GC E aqui você já consegue ver os itens que estão disponíveis E tem esses dois aqui que ainda estão indisponíveis, mas que vai ficar pronto rapidinho assim que ficar Eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês, tá? Então a gente tem esses 3 itens aqui disponíveis e a gente precisa fazer umas taskzinhas Olha, por exemplo, essa daqui a gente precisa estar logando durante 7 dias aqui dentro do jogo pra estar conseguindo esse item Então você só vem aqui, entra no jogo e aí vai já estar contando Você pode até comprar, né? Se você quiser, mas eu acho que não tem necessidade Só você entrar 7 vezes aqui que você já está ganhando o primeiro item Pra estar ganhando, pessoal, os próximos itens, a gente vai ter que basicamente jogar o taiko Olha, por quê? Pra estar pegando esse próximo item aqui, a gente precisa estar assistindo dois vídeos Eu não sei porque ele ficou meio bugado, olha, mostrando que eu já tinha assistido esses dois vídeos Mas eu não assisti, tá? Eu nem entrei nesse jogo ainda, então eu não tinha assistido Só que pra estar assistindo, a gente precisa estar desbloqueando, gente, uma parte específica aqui desse circo O que é como se fosse um circo gigantesco E aí, pra você estar desbloqueando essa parte, a gente precisa vir aqui e fazer os famosos taikons Então a gente precisa vir aqui e ir desbloqueando ele Então você vem, vai pegando a sua moedinha e vai construindo Pessoal, vou ser bem sincera que eu acho que não demora muito Eu acho que eu devo ter demorado uma hora no máximo, no máximo, no máximo E eu gosto bastante do joguinho de taiko, então você pode ficar fazendo todas as coisas Enquanto você vai esperando aqui o dinheirinho crescendo Demora um pouquinho pra chegar nessa parte específica, né, do circo Porque você tem que desbloquear quase o jogo inteiro Mas pra estar pegando esse chapéu, ele é um pouco mais fácil Você só precisa estar jogando, conseguindo fazer Conseguir 25 pontos no minigame durante 3 dias E pra desbloquear essa parte, ela é mais rápida Ela desbloqueia primeiro Então eu vou estar mostrando também como é que a gente vai estar fazendo isso Então basicamente é ficar literalmente jogando esse minigame Então eu vou estar aqui acelerando o vídeo pra finalizar o taiko E mostrar pra vocês quando liberar a parte de cada um desses dois itens grátis Porque tem uma parte específica pra estar ganhando esses itens, beleza? Aqui pessoal, eu já estou conseguindo desbloquear Aqui, olha, você desbloqueou a área de minigames Se vocês perceberem, apareceu até a opção aqui, olha De minigames pra eu estar jogando Então você clica aqui E aí assim que você clicar nele, olha Você precisa estar fazendo esses 25 pontos pra desbloquear esse chapéu Ou seja, eu preciso estar fazendo esses 25 pontos E pra eu estar fazendo eles, eu desbloqueei essa área E aí é só clicar nesse controlezinho E aí você vai precisar, pessoal, desses 25 raios Só que eu tô com zero Eu não tinha entendido muito bem como funcionava esse negócio aí dos raios Mas é bem simples Você só precisa ficar aqui na entrada, pessoal, nessa parte Você, pessoal, só precisa ficar nessa parte da entrada E esperando porque, olha, ele já começa a subir sozinho, pessoal Eu não sei se tem outro jeito, o que tem que fazer Mas comigo deu certo Eu fiquei aqui parada, andando de um lado pro outro Você pode ficar parado aí em off Só não deixa o jogo ficar muito offline Porque senão ele sai Então você entra aqui, dá uma mandadinha com ela E espera até chegar aos 50 Na verdade, você não precisa esperar até os 50 Eu esperei até os 25 Porque é o número necessário Você só vai precisar dos 50 se você errar Mas não tem problema, tá? E aí, pessoal, é só você clicar ali no controle Clica ali no botão verde Quando você chegar nos 25 raios E já vai começar o minigame Gente, pra mim travou bastante Eu não sei o que aconteceu Porque o meu computador ali é muito bom Mas, enfim, vamos lá É só você clicar ali Quando esse negocinho ali tiver no verde Você clica em gol Ou, se tiver no português, vai E aí vocês podem perceber Conforme eu vou acertando Ele coloca sucesso ali em cima E a pontuação No caso, já tá com 7, 8 e tal E aí você tem que esperar chegar no 25 Se você errar, você tem 3 chances Vocês podem perceber que tem 3 estrelinhas ali em cima E aí, conforme você erra Você perde uma estrela Se você perder as 3 estrelas Você sai do jogo E você tem que conseguir os 25 Senão, não vale, pessoal Não é só jogar o jogo Precisa dos 25 E, basicamente, você vai fazer os 25 Já tô quase terminando os meus aqui E aí, depois, você tem que vir no dia seguinte E fazer de novo a mesma coisa E aí, no outro dia, fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, olha, por exemplo Agora eu já cheguei nos 25 E aí, depois, você não precisa jogar Você pode clicar ali pra errar Só pra você sair Não tem problema errar Você tem que fazer no mínimo 25 E aí, você já consegue sair E pronto O primeiro dia já conseguimos, pessoal E aí, você volta mais 2 dias Faz o mesmo processo E é bem fácil, tá, pessoal? Eu achei que ia ser mais dificinho Ainda mais que o meu jogo tava travando bastante Mas foi super tranquilo É bem facinho, pessoal E aí, se você errar Você pode tentar mais uma vez Então, ainda você tem mais uma chance E você vai conseguir Facinho Bem de boa Então, pessoal A gente já conseguiu o primeiro item Que é fazer jogar Entre as 7 dias aqui no jogo O segundo Que é esse De fazer o minigame E o terceiro O terceiro Você precisa, primeiramente Estar desbloqueando Essa parte desse circo gigantesco Eu, obviamente, já desbloqueei Porque ia demorar muito Se eu ficasse aqui 3 horas Não é demorado Ele é um pouquinho mais caro E um pouquinho mais difícil Mas não demora tanto assim, tá, pessoal? Eu achei que ia demorar bem mais pra conseguir ele E depois que você desbloquear ele Você precisa vir aqui, olha E entrar dentro dele E você vai perceber que tem um telão gigantesco Com uma contagem Toda vez que a contagem acaba Começa um novo show Podemos dizer assim Como se fosse uma coisa de acrobacia e tal Que nem um circo de verdade E aí, a única coisa que você precisa fazer É esperar essa contagem acabar Assistir o show duas vezes Que você já consegue o item Tá vendo que tá 3 minutos aqui pra mim E é só você ficar aqui nesse círculo Amarelo, vermelho, laranja Não sei que cor é Eu acho que é laranja E esperar E assistir o show Duas vezes Que você já ganha o bandage Eu não sei se tem um bug no meu Mas eu assisti só uma vez E deu certo, pessoal Olha Ali já mostrou pra mim O bandage com o item grado Então assim Foi bem rapidinho mesmo E eu espero também Que vocês consigam bem falar Rápido Ele Esse daqui, gente Demora, sei lá Uns 2 minutos por vídeo Tipo, é muito rapidinho Esse circo aqui Deve demorar uns 2 minutos No máximo Então foi bem facinho E não demora Só é mais chatinho mesmo Pra chegar aqui E montar todo esse cenário Então ele é mais chatinho Nessa parte Que aí vai demorar Um tempinho a mais Mas pra ganhar o item em si É bem rápido, pessoal Então agora eu vou estar Conferindo com vocês Todos os itens Que a gente consegue ganhar Aqui dentro desse jogo Então bora lá conferir O primeiro item Que é esse Essa coroa enorme Dourada Super bonita, pessoal O segundo Que é essa máscara dourada Também Ela é super bonita Achei ela linda demais E o terceiro Que é esse chapéuzinho Super fofo Azul de circo Eu gostei também Bastante E aí, pessoal Quando esses itens Foram o seu favorito Qual que você quer muito Tá pegando, pessoal? Coloca aí nos comentários Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau